Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer com vocês um passo a passo desse suplá aqui que vai se chamar suplá madre ou americano madre, tá? Eu coloquei esse nome em homenagem ao dia das mães, que já tá perto e eu fiz ele com corações e ficou essa gracinha aqui, gente, ó, muito lindo deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho, vocês vão ver o passo a passo aí já já comigo e ele ficou com 42cm, um tamanho muito bom pra atender aí as pessoas que gostam de suplá um pouquinho maior, porque depois que lava ele encolhe um pouquinho, né, mas encolhe então esse ficou com 42cm e tá uma lindeza eu sou suspeita porque eu que fiz e eu amo essa arte, né, então vocês, depois vocês me comentam aqui se vocês gostaram também desse modelo eu já fiz aqui, ó, esse aqui é um porta-copy, gente, de coração, ó eu não sei se vocês assistiram aí a live, eu tenho uma live aqui no canal onde eu faço o passo a passo dele com vocês, nessa cor aqui, ó e aí eu fiz esse suplá e me inspirando nesse aqui pra poder a gente fazer o jogo o início é igualzinho, ó, tá ok? e aí eu vou fazer agora um vermelhinho pra combinar com aquele ali e fazer o joguinho, tá bom? porque sempre vocês me pedem um porta-copos, um porta-guardanapos pra poder fazer o jogo porque tem clientes que gostam de comprar o kit no caso, para as crocheteiras que trabalham vendendo crochê, tá bom? e esse aqui é a mesma receita, porém eu fiz, como eu sempre testei deixei aqui pra vocês, uma peça piloto, né, feito no fio 85%, tá? barbante 85, esse barbante aqui é da Euro Roma e aqui no detalhe eu usei o fio Duna fio Duna, o nome dessa cor aqui é a Girassol colocou essa lindeza aqui muito bonito, bem retinho e eu tenho certeza que vai ser sucesso aí na mesa de vocês ou das suas clientes, tá? ali, ó, tá ali o fio o fio Duna fio Duna Girassol tá mais ou menos montada aqui a minha mesa porque eu tô fazendo fotos pro Instagram ali tem outro suplá vermelho esse vermelho, ele foi feito com fio barroco e esse dourado é o fio Encanto, tá? já já vou passar pra vocês a lista de materiais aproveitando aqui o vídeo pra falar com vocês que tem passo a passo também bem recente aí no canal que eu acho que é o último passo a passo desse porta guardanapos de Girassol ou já é o segundo porta guardanapos de Girassol que eu tenho aqui no canal que eu fiz adaptado caso ele ficou um pouco mais fácil do que o anterior, né e também mais econômico eu já deixei aqui o suplá pra poder fazer as fotos então ele tá aqui na minha mesa já a composição, ó botei o prato olha o tamanho do prato que ele fica, ó fica certinho, ó dá o espaço pra colocar os talheres vou colocar aqui o prato pra vocês nesse modelo de hoje pra vocês verem como é que vai ficar, ó tem bastante espaço aqui na lateral, ó pra colocar os talheres ficou show, né gente? então, antes de eu passar a lista de materiais pra vocês e começar o passo a passo aquele recado importante se você já é inscrito aqui no canal já gosta do meu conteúdo não esqueça de deixar aquele joinha ajudando assim me incentivando e contribuindo com esse vídeo fazendo com que o YouTube, né me ajude aí a engajar levar pra mais pessoas se você ainda não é inscrito tem um botãozinho vermelho aqui embaixo é só apertar em inscrever-se e aí ativa também não esquece de ativar o sininho tá bom? porque aí o YouTube vai fazer esse serviço pra você vai te avisar toda vez que tiver alguma novidade aqui no canal algum passo a passo novo vídeo de dicas e não paga nada, gente é só apertar o botão vermelho e pronto já tá feita a inscrição e se você também é crocheteiro que empreende e for fazer esse modelo também você pode me marcar lá no Instagram vai passar o meu arroba aqui embaixo na tela pra vocês tá? nesse canto aqui, ó vai ficar passando o meu arroba me faz me marca lá nos stories eu compartilho pra vocês também o trabalho de vocês ajudando a incentivar aí o perfil de vocês principalmente pra quem tá começando e se você quiser compartilhar esse vídeo porque você gostou desse modelo amou e lembrou de alguma pessoa que também vai gostar e amar compartilha eu também vou deixar aqui no link aqui embaixo tem um botão compartilhar mas também eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo é só vocês copiarem e compartilharem lá no grupo de de WhatsApp o grupo de lá no grupo do Facebook né? quem você lembrar você manda essa inspiração porque eu sei que vai ser sucesso também principalmente pra quem tá vendendo crochê tá bom? agora para o dia das mães e também para o dia dos namorados né gente? porque esse motivo de coração serve para as duas datas comemorativas né? o link desse passo a passo também vai ficar aqui na descrição desse vídeo também pra você fazer o joguinho tá bom? eu sei que vocês vão me perguntar então sem mais delongas bora pro passo a passo agulilinha na mão e bora começar nossa videoaula então pra lista de materiais eu vou utilizar o barroco maxi color fio barroco 6 essa cor é 3402 vermelho círculo vou utilizar também o fio encanto de viscose essa cor aqui é a 75 77 vou precisar também de uma agulha de crochê 3,5mm uma agulha de tapeçaria número 14 tesoura para cortes vou utilizar para o nosso arremate a cola Tecbond T6000 para o fio de viscose e vou utilizar a cola jeans para o fio de algodão se você não tiver cola jeans ou essa cola aqui Tecbond você pode utilizar cola universal eu vou iniciar o trabalho fazendo um anel mágico como é que eu faço o anel eu coloco aqui o fio o início do fio na palma da minha mão dou um giro nesses dois dedos cruzo aqui em cima do dedo seguro com esses outros dois pego a agulha com o gancho virado para baixo passo embaixo dos dois fios sendo que eu vou puxar o de trás puxo para frente dou um giro agora eu pego esse fio aqui e passo dentro da alça dessa primeira alça aqui formando assim um nó inicial tirei aqui o anel do dedo ele está aqui prontinho agora eu vou só puxar um pouquinho esse fio para diminuir esse anel deixar ele menor e iniciar a primeira carreira eu vou colocar a agulha aqui dentro desse anel pego o fio lá de trás trago para frente laço e faço um ponto baixo agora eu vou fazer uma correntinha para subir um primeiro falso ponto alto aqui tá e agora eu vou fazer mais 11 pontos altos nessa primeira volta totalizando assim 12 pontos altos então vamos fazer o segundo lacei o fio venho aqui para o anel faço o primeiro ponto alto que é o segundo que é o segundo na verdade aqui é o falso ponto alto aqui é o primeiro ponto alto venho para o próximo já fiz três pontos altos e agora eu vou fazer mais nove vamos conferir um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze pontos altos agora eu pego esse fio aqui do início tirei ele aqui que ele estava enroladinho né pego aqui a ponta e puxo até o final para poder fechar bem esse meio tá cuidado só na hora de puxar para não arrebentar o fio fechei bem agora eu vou fazer o seguinte eu vou tirar a agulha da linha assim vou vir aqui eu tenho o primeiro tem um falso ponto alto vou vir no segundo coloco a agulha de trás para frente pego essa alça e jogo ela aqui para trás desse jeito ó dou uma ajeitada aqui na frente vou puxar aqui um pouquinho para para essa alça aqui ficar justinha na agulha dei uma sacudidinha só para poder esse ponto ficar um do ladinho do outro e agora eu vou vir aqui com essa linha aqui ó de trás aqui a gente vai trabalhar não é a ponta inicial não tá aqui a gente vai trabalhar vou pegar esse fio e vou fazer uma correntinha aqui ó para soltar essa alça tá vou ajustar aqui mais ou menos a altura de um ponto alto ela está atrás do trabalho vou vir direto aqui na frente ó sem laçar o fio venho aqui direto pego o fio lá atrás trago e alongo um laço o fio vou lá atrás pego o fio alongo dois laço o fio vou lá atrás pego o fio alongo três agora eu vou laçar e vou passar em todas as alças deixando somente a última só a última que é a primeira na verdade laço e passo por elas duas tá formando assim o nosso primeiro ponto puff ó a gente vai fazer uma sequência de pontos puffs agora vou fazer duas correntinhas e venho no próximo ponto e vou fazer outro ponto puff laço trago reservo primeira vez laço trago reservo segunda vez laço puxo lá atrás reservo terceira vez laço passo em todas deixando a última laço e passo nas últimas duas dois duas correntinhas de separação venho para o próximo ponto laço vou lá embaixo um laço dois laço três laço passo em todas deixando a última laço e passo nas últimas duas tá desse jeito vou fazer duas correntinhas de separação e aí vou continuar por todos esses pontos altos aqui são doze na verdade vai ficar doze pontos vão ficar doze pontos puffs desse aqui e a gente se encontra aqui para a subida da terceira volta então agora eu cheguei aqui no final dessa volta dessa segunda volta de pontos puffs vamos fazer o fechamento para a subida da próxima volta tá já fiz as últimas duas correntinhas agora eu vou tirar a agulha da linha vou vir aqui ó nesse embaixo desse ponto puff tem esse espacinho onde a gente faz a correntinha para fechar o ponto tá eu vou colocar aqui a agulha eu pego assim com a unha para poder ficar mais fácil de eu passar a alcinha dele ó um as duas alças ó pelo meio tá a alcinha de baixo tá aqui então passei a agulha aqui ó de trás para frente pegando essa alça aqui e jogo lá para trás dá um trabalhinho porque ela é aqui apertada ela é bem apertadinha pronto consegui passar para trás vou ajustar esse fio aqui na minha agulha para ficar bem rentinho aqui na agulha agora eu vou vir aqui nesse espaço ó aqui no meio pego o fio lá de trás pego para frente faço um ponto baixo e uma correntinha para subir um falso ponto alto tá da terceira volta agora vou fazer mais dois pontos altos um dois dois pontos altos total dentro desse espaço vai ser de três pontos altos vou fazer uma correntinha de separação venho para o próximo espaço e faço mais três pontos altos um dois e três uma correntinha de separação tá então a cada espaço desse aqui eu vou colocar três pontos altos e vou fazer uma correntinha para passar de um espaço para o outro tá ok então vou fazer assim por toda a volta e nos encontramos aqui prontinho cheguei aqui no final dessa volta essa volta ficou com 36 pontos altos sendo que tem uma correntinha de separação entre elas tá entre cada bloquinho desse aqui ok agora vamos fazer fiz a última correntinha agora a gente vai fazer a subida da próxima volta vou fechar com ponto baixíssimo aqui ó em cima na correntinha de cima tem um ponto baixo e a correntinha de cima vou vir aqui atravessar essa correntinha de cima e vou fazer um ponto baixíssimo tá agora eu vou subir duas correntinhas e vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto desse jeito vou fazer outro ponto alto no terceiro e vou fazer um aumento no mesmo ponto alto no último no caso né vou fazer dois pontos altos ou seja vou fazer um casadinho aqui tá esse aqui é solteiro que é o ponto alto isolado e esse aqui é o casadinho dois pontos juntos fazendo assim um aumento nessa próxima volta uma correntinha de separação venho no próximo ponto um ponto alto no próximo um ponto alto e no último no terceiro o aumento tá dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base uma correntinha de separação pra passar pro próximo bloquinho e vai ficando assim ó nessa quarta volta ok então vamos fazendo assim por toda essa volta dois pontos altos no último correntinha de separação ó vai ficando assim vamos fazer a volta toda e nos encontramos aqui prontinho cheguei aqui no final fiz o último bloquinho e a última correntinha agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha de baixo para cima tá nessa aqui ó de cima atravessei pego o fio lá atrás e ponto baixíssimo prontinho fechei a volta vamos iniciar a próxima volta fazendo duas correntinhas eu no caso faço duas que é a altura do meu ponto alto mas se você achar que vai ficar encurtado esse ponto aqui é só você fazer com três correntinhas tá bom então vamos lá próximo ponto um ponto alto no próximo um ponto alto no último dois pontos altos tá o último vai ser sempre o casadinho tá sempre os dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base ok porque a gente vai fazer os aumentos dessa maneira primeira carreira com três a segunda com quatro a próxima com cinco bloquinho de cinco e venho faço uma correntinha ó faço uma correntinha de separação venho para o próximo bloco vou fazer novamente um ponto alto em cima de cada ponto alto de base e do dois pontos altos juntos no último ponto alto e uma correntinha de separação tá então essa quinta volta a gente vai ter cinco pontos altos em cada bloquinho desse tá e aí eu vou explicar para vocês o seguinte vai ter uma sequência onde a gente vai fazer a mês do mesmo jeitinho a cada volta a gente vai começar com duas correntinhas o primeiro ponto subir né as duas primeiras correntinhas depois vai fazer um ponto alto em cada ponto desse de base e no último a gente vai fazer dois pontos altos juntos tá e sempre uma correntinha de separação a gente vai fazer assim até a décima primeira volta sempre fazendo esse aumento igualzinho então aqui na terceira volta foram três pontos na quarta volta são quatro pontos na quinta volta são cinco pontos na sexta será seis pontos na sétima sete pontos na oitava oito pontos na nona nove pontos na décima dez pontos na décima primeira onze pontos tá bom vou deixar vocês fazendo de vocês eu não vou gravar para não ficar um vídeo muito longo porque não tem muita mudança tá bom então vou fazer aqui até a décima primeira volta e aí eu retorno com vocês não tem segredo tá gente é a mesma forma de fechar é a mesma forma de iniciar com duas correntinhas e é a mesma forma em cada bloquinho desse aqui tá tudo igualzinho volto com vocês já no final da décima primeira volta ok então vamos lá vamos adiantar o nosso trabalho e a gente já volta para poder fazer a próxima etapa do suplá prontinho fez ó cheguei aqui aqui no final daquelas onze voltas e aqui conforme eu falei com vocês tem onze pontos altos tá confere aí para ver se está certinho com o meu cada bloquinho desse aqui ó terá onze pontos altos no final dessa volta agora a gente vai fechar essa volta vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto né da correntinha naquela segunda correntinha de cima vou tirar a agulha da linha vou passar aqui ó no segundo ponto eu vou colocar a agulha de trás para frente pegando as duas alcinhas de cima do ponto tá agora eu pego essa linha essa alça aqui e passo ela para trás desse jeito ó vou ajustar na agulha ok e agora com essa alça aqui na parte de trás eu volto com a agulha aqui na frente no mesmo lugar que eu passei essa alça pego o fio lá atrás trago para frente laço o fio passo pelas duas alças fazendo assim um ponto baixo laço e faço uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa volta agora eu vou fazer uma sequência de pontos altos um ponto alto em cima de cada ponto alto desse de base olha vamos fazendo assim ó um ponto alto fazendo aqui mais rapidinho para mostrar para vocês tá e quando chegar no penúltimo a gente vai parar tá bom esse último a gente não vai trabalhar nele agora a gente vai fazer uma correntinha vou vir aqui nesse espaço ó laço o fio venho no espaço faço um ponto alto desse jeito vou fazer duas correntinhas laço o fio venho no mesmo espaço faço e faço outro ponto alto vai fazer um V né formar um Vzinho ó uma correntinha de separação vou pular o primeiro ponto alto e venho no segundo e faço um ponto alto ok ó e agora eu vou começar novamente fazer nove pontos altos a próxima sequência né igual a outra anterior nove pontos altos seguidos ó tá chegando aqui nesse último a gente não trabalha vamos fazer igualzinho aqui ó que a gente fez aqui tá vamos fazer uma correntinha laça vem nesse meio aqui faz um ponto alto duas correntinhas no mesmo lugar aqui ó um ponto alto formando assim um V formando um V uma correntinha laço pulo o primeiro ponto vem no segundo ponto alto novamente isolado tá bom então a sequência é essa vou mostrar pra vocês como tá ficando ó olha aqui como vai ficar vamos terminar essa volta toda e nos encontramos aqui bem cheguei aqui no final dessa volta fiz a última correntinha agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo coloco aqui a agulha ó nessa correntinha de cima do ponto baixo e a correntinha eu atravesso aqui ó nessa correntinha pego o fio e faço ponto baixíssimo desse jeito agora eu vou tirar a agulha da linha venho e coloco a agulha aqui ó de trás pra frente no segundo ponto no ponto do lado pego esse fio passo ele aqui pra trás ajeito aqui um pouquinho ó desse jeito agora eu vou voltar com a agulha aqui ó na parte da frente onde eu passei a alça coloco a agulha pego o fio lá de trás trago pra frente laço o fio faço um ponto baixo e uma correntinha pra subir o falso ponto alto vou fazer pontos altos isolados em cima de cada ponto alto desse de base um ponto alto isolado em cima de cada um tá quando chegar aqui no penúltimo a gente vai parar não vai fazer igual a gente fez na volta anterior a gente não vai trabalhar esse ponto aqui vou fazer duas correntinhas e venho agora pro centro desse V laço o fio e vou fazer quatro pontos altos aqui dentro um dois três e quatro quatro pontos altos agora vou fazer duas correntinhas vou pular o primeiro ponto aqui ó de base e venho no segundo e faço um ponto alto e agora vou fazer a sequência de pontos altos isolados um em cima de cada ponto alto de base já vou mostrar pra vocês tá sendo que o último a gente não vai trabalhar ó como é que tá ficando ó na verdade eu tô fechando essa folha né vou fazer duas correntinhas e venho aqui pro meio desse V pra esse espaço e faço quatro pontos altos dois três e quatro com duas correntinhas já passo pra próxima folha né pulando o primeiro ponto venho no segundo e ponto alto tá vou mostrar aqui pra vocês ó como é que tá ficando vamos fazer assim por toda a volta e nos encontramos aqui pessoal cheguei aqui no final dessa volta já fechei com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui na correntinha de cima ó do primeiro ponto já fechei agora eu vou tirar a agulha da linha e vou passar essa alça pra trás igual da outra vez da última volta né coloco aqui ó a agulha de trás pra frente agulha aqui de trás pra frente nesse segundo ponto pego essa alça e passo ela aqui pra trás ó vou puxar só um pouquinho pra ajustar vou voltar agora com a agulha aqui no mesmo lugar que eu passei essa alça pego o fio lá de trás trago pra frente laço e faço um ponto baixo e uma correntinha pra subir o próximo falso ponto alto dessa volta e agora eu vou fazer um ponto alto do lado né um em cada ponto alto de base até chegar nesse último aqui ó nesse penúltimo né o último a gente não vai trabalhar vou fazer duas correntinhas e agora eu venho aqui ó pra essa base aqui que vai ser o nosso coração eu vou fazer dois pontos altos no primeiro ponto juntos ó dois pontos altos juntos vou fazer um ponto alto no segundo ponto vou fazer dois pontos altos no terceiro ponto dois pontos altos no mesmo lugar e no último também dois pontos altos ok então aqui ó nessa segunda volta aqui nessa parte do coração aqui a gente vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis sete pontos ok duas correntinhas de separação e agora eu vou pular o primeiro ponto venho no segundo ponto alto depois venho no próximo um ponto alto isolado no próximo um ponto alto isolado no próximo outro e no próximo outro tá então aqui ó nessa parte aqui da pétala vão ficar um, dois, três, quatro, cinco pontos um do ladinho do outro duas correntinhas de separação e agora eu vou começar tudo de novo o coração dois pontos altos no primeiro ponto um isolado no segundo dois no terceiro dois juntos no terceiro e dois juntos no quarto e duas correntinhas de separação e vou começar tudo de novo vou pular o primeiro e venho aqui no segundo deixa eu mostrar agora pra vocês como é que tá ficando a pétala ela tá fechando ó tá vendo a pétala não, a folha, né tá fechando ou a pétala não sei aqui é uma flor, né e aqui é a pétala da flor ok e aqui tá começando a aparecer os coraçõezinhos então vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui prontinho cheguei aqui no final dessa volta agora a gente vai fazer ó fiz o fechamento com um ponto baixíssimo já agora a gente vai fazer aquela subida, né no próximo ponto do lado coloco a agulha de trás pra frente pego essa alça aqui e jogo ela lá pra trás ajusto aqui um pouquinho volto aqui, ó no mesmo lugar que eu passei o fio lá pra trás puxo o fio faço ponto baixo uma correntinha pra subir o primeiro falso ponto alto dessa volta vamos dar sequência aqui, ó fazer um ponto alto do lado isolado e um ponto alto do lado isolado e não vamos fazer o último ponto, tá trabalhar o último ponto então agora a gente vai fazer três pontos altos isolados um do ladinho do outro duas correntinhas de separação e vamos pra mais uma parte do coração vamos iniciar esse primeiro ponto do coração com dois pontos juntos dois pontos altos juntinhos desse jeito agora nós vamos fazer dois pontos altos isolados um no segundo e um no terceiro no próximo no quarto ponto a gente vai fazer um casado que são dois pontos juntinhos no mesmo ponto de base vamos fazer agora a sequência pro outro lado um isolado outro isolado e o último vai ser casado dois pontos altos no mesmo ponto de base então ficou assim essa parte do coração começa com dois pontos juntos no mesmo ponto de base depois isolado isolado juntinhos dois juntinhos isolado isolado dois juntinhos e agora dois correntes e agora duas correntinhas parto pra cá que são aqueles três pontos isolados pulei o primeiro só pra vocês terem atenção aí pulei o primeiro vamos fazer três duas correntinhas pra gente partir pro próximo coração e vão ser dois juntos aqui ó dois casadinhos um casadinho quer dizer aí depois vem um isolado outro isolado um casado depois um isolado um isolado e um casado no último duas correntinhas de separação e eu venho pra cá pulando o primeiro ponto aqui ó mais uma partezinha do coração tá formando e o finalzinho da folha que tá fechando ok então vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui prontinho chega aqui no final dessa volta agora a gente já fechou aqui com ponto baixíssimo vamos fazer a passagem da agulha fazer o falso ponto alto né passar o fio aqui pra trás volto aqui na frente pego o fio faço ponto baixo e correntinha pra subir o falso ponto alto e agora vou fazer duas correntinhas de separação venho pra cá ó pro coração né e vamos fazer dois fazer um casado aqui ó dois pontos altos juntos no primeiro ponto no próximo um isolado no do lado um isolado outro isolado outro isolado quatro isolados tá e aí no próximo a gente vai fazer um casado então vai ficar um casado né dois juntos um dois três quatro isolados e um casado agora a gente vai fazer três isolados esse aqui não vai ficar igualzinho do mesmo lado de um lado pro outro tá eu tive que fazer um ajuste pra poder não embabadar essa carreira então vai ficar quatro isolados desse lado três isolados desse lado e o último vai ser o casado ok duas correntinhas de separação ó então vai ficar assim ó vai ficar vai dar bom tá gente vai ficar legal no final então vai ficar um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze pontos nessa parte do coração sendo que aqui no meio no quinto ponto ó um dois três quatro cinco no sexto ponto a gente vai fazer um casadinho aqui no meio tá que eu quero que ele faça essa curvinha aqui pra ele não ficar reto demais e ficar no formato do coração depois pulando pra cá fiz as duas correntinhas agora faço aquele ponto isolado aqui porque agora a redução é um ponto aqui ó o último tá e duas correntinhas de separação e venho para o próximo coração faço um casado aqui no primeiro ponto só pra recapitular a sequência aí depois vem quatro isolados um dois três quatro depois vem um casado e depois vem três isolados e depois vem o último é casado tá e duas correntinhas e a gente passa pra cá pra esse ponto aqui porque a gente vai pular o primeiro e não vai trabalhar o último então vai ficar só aqui no meio e aí tá aqui ó mais uma partezinha do coração ok e fechando a folha a pétala né tá fechando aqui ok então vamos dar a volta todinha e nos encontramos aqui prontinho cheguei aqui no final agora a gente vai fechar tem aqui o ponto baixo e tem a correntinha de cima do falso ponto alto né eu vou pegar assim ó a correntinha de cima e faço um ponto baixíssimo pra fechar essa volta vou correr em cima dessa correntinha aqui ó com ponto baixíssimo na primeira e na segunda primeira e segunda fiz dois pontos baixíssimos aqui agora eu vou voltar aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo desse jeito e aí eu vou contar um dois três quatro no quarto ponto eu vou fazer sete pontos altos um dois três quatro cinco seis vai virando assim tá gente pra fazer pra não ficar um ponto mais largo e outro um ponto alto maior e outro menor tá seis agora o último sete sete pontos altos ó nesse primeiro ponto aqui do casadinho tem um casadinho aqui no meio no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo que vai ser o ponto central né que é um dois três quatro cinco cinco seis sete oito nove dez onze doze treze então vai ser o sétimo ponto um dois três quatro cinco seis no sétimo a gente vai fazer o ponto baixo vou laçar o fio e vou contar quatro um dois três quatro de trás pra frente e vou fazer sete pontos altos novamente dois três quatro quatro cinco seis sete e agora aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo olha como é que ficou vou laçar o fio e aqui nesse ponto aqui isolado eu vou colocar nele quatro pontos altos um dois três quatro se você quiser ele mais redondinho você pode colocar cinco ok eu só vou colocar quatro mesmo agora aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo que a gente vai começar tudo de novo a parte de cima do coração tá olha como é que ficou beleza vou passar agora pra parte de cima agora desse coração vou contar um dois três quatro no quarto ponto vou fazer sete pontos altos um dois três quatro cinco seis sete e agora no primeiro ponto aqui do casadinho vou fazer o ponto baixo e um dois três quatro de trás pra frente no quarto vou fazer sete pontos altos um dois três quatro cinco seis sete 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 aqui ó e agora venho aqui nesse espaço vou fechar com ponto baixo tá e agora eu só partir pro próximo aqui ó laço e faço mais quatro quatro pontos altos nesse ponto alto de base mesmo lugar que aí vai ficar tipo um lequinho né e fecho aqui ó com ponto baixo tá deixa eu mostrar pra você tá ficando lindo né gente eu amo crochê com corações então é só a gente fazer assim por toda a volta e vamos nos encontrar aqui pra fazer o arremate e a gente fazer aquele detalhe em fio dourado que vai dar aquele tchan que ela vai dar aquele luxo né na peça tá ok então vamos lá a gente se encontra aqui pessoal prontinho finalizei aqui os nossos corações olha que lindo que ficou maravilhoso esse suplá gente daqui a pouco eu vou assim que eu terminar eu vou levantar a câmera pra vocês verem mas já deve ter visto ele aí no início do vídeo mas isso aqui eu fiz agora né em tempo real com vocês então aqui nós finalizamos a parte aqui do vermelho vamos começar com os detalhes detalhes dourados esse aqui ó vamos fazer o detalhe dourado com o fio encanto então quando eu finalizar esses quatro últimos pontos eu vou fazer o corte do fio puxo direto aqui pego minha agulha de tapeceiro venho aqui nesse ponto baixo esse inicial né e vamos arrematar passei aqui no último ponto fazendo a última correntinha aqui de cima agora eu vou descer o fio aqui trago ele pra cá vou trazer ele aqui ó vou correr com ele aqui ó vou correndo com ele aqui porque eu vou jogar embaixo desses pontos altos aqui fazer assim ó embaixo aqui do ponto alto tá vou arrematar aqui embaixo e a gente não ninguém vai conseguir achar esse nó prontinho vou deixar aqui pro final agora eu vou pesar ele pra poder saber quanto que eu gastei de fio é 100% algodão né do barroco ó subi minha câmera aqui agora a gente vai pesar ó 177 gramas pessoal porque que é importante a gente ter uma balança a gente pesar o crochê tá pra quem tá empreendendo no crochê é essencial pra gente poder fazer o cálculo de quanto de material que a gente vai gastar né pra poder fazer por exemplo surgir uma encomenda e a pessoa mandou a foto do modelo né que você já postou lá que você trabalha com o modelo e aí você já sabe que esse modelo você gasta 177 gramas de um fio específico né no caso do fio barroco se for barbante por exemplo o barbante ele costuma pesar um pouquinho mais então cada material que você for utilizar o ideal é que vocês façam uma peça piloto pesem ela pra quando surgir a encomenda vocês saberem quanto que vai gastar de material pra fazer tantos suplais tá então se vocês forem fazer 6 suplais desse aqui com esse fio é só multiplicar 177 por 6 que aí vocês vão saber a quantidade vou até fazer aqui pra vocês pra orientar ó 177 vezes 6 eu vou precisar de 1 quilo e 62 gramas de barroco tá então não existe novelo de 1 quilo o que a gente vai fazer a gente vai precisar de 3 novelos de 400 gramas por que vai dar 1 quilo e 200 gramas porque se fosse até 1 quilo por exemplo a gente poderia comprar o novelo de 2 novelos de 400 gramas e um novelo de 200 gramas que daria porém não vai dar porque ficou faltando 62 gramas né então 3 novelos de barroco de 400 gramas e aí vai sobrar das 400 gramas menos 62 vai sobrar 338 gramas que fica como sobra ou você pode tá fazendo de repente o kit fazendo o porta copos também pra vender junto né com o fio que sobrar tá bom por exemplo esse porta copos aqui ele pesa o porta copos ele tá pesando 19 gramas então se você for fazer 6 19 vezes 6 você vai gastar só 114 gramas então daria pra você fazer o porta copos também tá bom é só uma ideia pra vocês uma sugestão então a gente vai fazer agora a parte dourada mas antes de eu começar aqui com vocês deixa eu mostrar aqui o ó o fio é esse aqui o douradinho o fio encanto tá mas antes de eu começar e mostrar pra vocês como eu vou fazer esse acabamento quem quiser deixar já até aqui já tá pronto tá gente pode deixar não é obrigatório colocar o fio né o detalhe de fio dourado ou você também pode usar um outro tipo de fio também pra fazer o acabamento aqui em volta essa linha lisa grossa brilho né ela é mais fininha ela é de polipropileno e dá um acabamento mais delicado se você quiser fazer também com ela tá mas se você quiser colocar o fio encanto ou um outro tipo de fio outra cor pode ser outra cor também de fio né pra dar um acabamento ó de outra cor aqui ó no caso esse aqui é o coral vermelho com coral ó também tá ou com rosa também fica muito combina bastante ou com branco também combina tá no caso do vermelho pode ser outras cores né se você estiver trabalhando com um azul mais escuro você colocar um azul mais claro no detalhe tá bom então gente antes de eu começar a explicar pra vocês aqui se esse conteúdo que eu trago aqui pra vocês aqui no canal se de alguma forma tá contribuindo pra vida de vocês ou pro empreendimento de vocês ou pra crochê mesmo por terapia vocês estão fazendo aí é tá ajudando em alguma forma até mesmo pra você presentear ou você tá fazendo pra sua casa se você puder eu queria te pedir só aquele joinha nesse vídeo tá bom aquele like porque aí você é uma forma de você me incentivar a trazer mais conteúdos de qualidade aqui pra vocês tá bom e ter assim mais ideias né porque isso aqui é um processo um pouco demorado a gente montar a pontuação embora tenha muita coisa aí disponível no digital né na internet eu sempre busco né fazer adaptações eu não pego assim gráfico exatamente igual eu prefiro né fazer adaptações me inspirar né e fazer montar as minhas peças então isso tudo leva-se um tempo pra poder testar pra ver a pontuação se vai bater se vai casar se vai ficar retinho assim né e que fique bonito que fique agradável pra vocês então tudo isso leva um tempo depois que a gente monta essa pontuação que desmanchou não sei quantas vezes até achar essa pontuação é a gente vai né gravar parar tudo pra poder gravar aí depois demora também pra editar o vídeo tem criador de conteúdo que nem tem esse tempo de editar o vídeo então já paga uma pessoa pra editar pra eles entendeu então já é um custo a mais então eu peço só isso gente se vocês puderem me ajudar contribuindo com um joinha já vou ficar mega feliz tá com a interação de vocês aqui no canal é através disso que o canal tá crescendo né são mais de 150 mil pessoas aqui que estão me seguindo estão inscritos aqui porque me deram sim e também porque acreditam nesse canal nesse conteúdo que eu trago pra vocês tá e também você que não é inscrito ainda tem um botãozinho vermelho aqui embaixo desse vídeo né se você tiver um computador no celular um botão vermelho inscreva-se se você se inscrever você vai ficar sempre recebendo do youtube notificações quando eu postar conteúdo novo aqui no canal então se você vende crochê empreende no crochê e quer mais inspirações pra você fazer uma renda extra né ou viver disso aqui também né tem muita gente que vive de crochê então você não deixa de ativar esse botão tá de apertar esse botão de inscreva-se que eu vou estar sempre pensando em vocês em conteúdos de qualidade pra vocês aqui que são crocheteiras tá bom empreendedoras tá bom então vamos lá vou colocar o fio dourado vou abaixar a câmera novamente pessoal eu também tenho o instagram que vai ficar passando aqui embaixo nessa tela se você tiver qualquer tipo de dificuldade em fazer esse modelo não deixa de me chamar lá no direct tá do instagram no privado do instagram é só mandar mensagem pra mim que eu vou lá te orientar se vocês puderem já mandem uma foto da parte que vocês não estão conseguindo fazer que fica mais fácil pra poder identificar o problema e te ajudar nesse sentido tá ok então a gente vai agora colocar a agulha tem essa pétalazinha aqui do coração nessa partezinha a gente vai pular o primeiro ponto vai vir no segundo com a agulha aqui ó só na alcinha de trás do ponto vou deixar aqui um pedacinho grande aqui pra depois eu passar na agulha e não ficar muito curto né e não vou fazer no inicial tá eu vou só posicionar o fio assim ó trago aqui passo aqui embaixo dessa alça segurando ele pra ele não correr porque ele escorrega muito e venho aqui no ponto da frente só da alcinha de trás eu vou trabalhar só na alça de trás tá pego o fio e passo direto ponto baixíssimo venho no próximo pego passo direto ponto baixíssimo no próximo também no outro do lado também esse aqui também e aí quando chegar nesse meiozinho que é o ponto baixo eu já vou vir direto tem duas alcinhas aqui ó tem dois dois fios aqui no meio do ponto baixo eu vou atravessar ele no meio tá ó coloco a agulha no meio pego o fio lá de trás trago e faço ponto baixíssimo tá que eu vou fazer a curvinha do coração aqui ó vem aqui no ponto do lado ó pegando a alcinha de trás pego passo no próximo aqui como em todos os vídeos eu sempre falo quando eu trabalho com fio encanto esse fio ele não tem elasticidade então se você fizer com ponto apertado aqui ele vai repuxar o coração e depois o coração vai ficar assim ó levantando tá bom essa curvinha aqui então vamos fazer com a mão bem levinha ó pra fazer a curva e não repuxar nada tá gente eu faço com a mão bem soltinha quando chegar aqui no meio desse ponto baixo a gente coloca a agulha atravessa pega o fio lá de trás ponto baixíssimo e volta aqui pro ponto ó pegando a alcinha de trás nesse aqui também nesse em todos tá igualzinho chegamos no ponto baixo coloca aqui ó atravessa aqui no meio do ponto baixo pega a alcinha lá de trás vem no próximo ponto desse jeito ó tá vai puxando vai ajeitando pra não dar problema depois de ficar repuxando olha que lindo que tá ficando ó perfeito tá ok se vocês quiserem também fazer aquele acabamento pela frente também é só pegar o ponto aqui ó tá pela frente e contornando todos os pontos assim ó tá ok pela frente do ponto ó vai ficar assim até se vocês quiserem fazer pra combinar com esse aqui ó tá se for o jogo no caso então eu vou fazer aqui o meu por toda a volta vocês vão fazer o de vocês aí não tem segredo tá bom e aí a gente se encontra aqui pra fazer pra eu poder explicar pra vocês como é que eu faço o arremate no fio dourado né com fio viscose com a cola específica pra ele e também a parte do vermelho também o arremate do vermelho tá ok então vamos lá já volto aqui com vocês prontinho terminei aqui o acabamento com o fio dourado e ficou lindíssimo esse fio aqui é tudo de bom né gente tá muito bonito essa peça vamos agora cortar o fio já fiz aqui o último ó até aqui ó a gente faz até esse ponto aqui esse pedacinho a gente vai fechar na agulha de tapeceiro tá então corta aqui o fio puxa aqui direto vem aqui nesse primeiro ponto ó eu faço assim pego aqui as duas alças do fio do ponto inicial e coloco aqui nesse último ponto atravessando ele lá pra trás ó já vou aqui pra trás então aqui já formou aqui na frente ó a alça e aqui atrás como é que eu vou fazer eu vou usar a cola essa daqui para o fio de viscose então eu venho aqui deixa eu aproximar aqui um pouquinho a câmera eu venho aqui ó jogo aqui cola aqui no meio nesse espaço aqui onde eu vou fechar vou dar um laço assim ó em cima da cola aqui na frente como é que ficou se ficar repuxando você puxa um pouquinho e aqui vou fazer o seguinte ó eu vou vir aqui pego o fio assim ó só o fio dourado passo a agulha aqui passo um pouquinho de cola venho do lado e agora eu pego o fio de algodão também ó pego os dois fios o dourado e o de algodão na frente levanto aqui o de algodão e passo cola aqui embaixo ó dentro do ponto e corto cuidado só para não cortar o fio de algodão né e vou esconder ó ele vai ficar aqui embaixo puxa aqui um pouquinho assim para ele vir aqui para baixo ó ficar escondido aqui embaixo tá agora eu vou para o outro lado ó venho aqui vou passar assim nesse sentido cola aqui embaixo e venho aqui nesse fio do lado pego aqui um fiozinho de algodão passo aqui por baixo e passo mais um pouquinho de cola aqui ó embaixo e corto e puxo aqui para baixo do fio de algodão desse jeito tá ó prontinho já escondeu aqui embaixo e acabou o arremate do fio dourado agora aqui ó o fio de algodão eu já tinha jogado ele aqui para baixo dos pontos né dos pontos altos agora eu divido ele aqui no meio no meio mesmo ó três perninhas de fio para cada lado e agora eu vou passar aqui dentro em algum fio aqui dentro para prender e amarrar e agora eu venho com a cola jeans jogo aqui embaixo ó jogo aqui nesse meio e dou dois nozinhos em cima um e o segundo pode puxar um pouquinho mais dois corto o fio bem rentinho e vou esconder esse nozinho tá só isso prontinho assim que eu arremato o fio de algodão agora eu vou fazer os outros né porque aqui eu tive que fazer uma emenda que meu fio tinha acabado e vou fazer o aqui ó o anel mágico também que eu sempre faço no final né tem gente que já joga o fio escondendo já arremata no início eu já gosto de fazer tudo no final tá então gente se você fez esse modelo junto aqui comigo é crocheteira quer divulgar o seu trabalho não esqueça de me marcar lá no instagram nos stories tá quando você for postar você me marca porque aí eu vou te dar uma força tá repostando o seu trabalho tá bom pra poder divulgar aí o trabalho de vocês tá ok e também se você gostou de fazer esse modelo se esse meu canal te ajuda de alguma maneira e você quiser deixar um comentário aqui pra mim ou comentário melhor né que eu considerar melhor eu vou deixar fixado logo no topo do vídeo tá bom retribuindo também o carinho de vocês por mim tá bom vou deixar o melhor comentário fixado nesse vídeo e conforme for surgindo outros eu vou lendo os comentários e se surgir outro ainda mais legal eu vou tá trocando né e fixando comentários de vocês é e também vou divulgar o comentário de vocês nas minhas redes sociais tá bom prontinho tá aqui levantei a câmera pra mostrar pra vocês ele já com o fio dourado ficou perfeito o acabamento ó ficou lindo maravilhoso tá bom então eu gostaria de agradecer por vocês terem ficado comigo aqui até o final não esqueça de se inscrever e ativar o sininho na opção todas tá bom pro youtube te avisar nos próximos vídeos que eu trouxer por aqui tá ok então muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo até o final feito essa peça e até um próximo vídeo tchau tchau tchau